Olha só isso, dois caixões foram encontrados abandonados na zona sul de Manaus. Esse é um dos destaques do nosso Giro de Notícias. Os caixões foram encontrados na madrugada desta terça no meio da rua Melo Gomes, no bairro São Francisco. Eles estavam fechados e vazios. Moradores da região acreditam que eles tenham sido utilizados em trabalhos de magia negra. Um ônibus da linha 443 foi assaltado na manhã de hoje na zona norte de Manaus. Três homens armados entraram e roubaram os passageiros e toda a renda do coletivo. Os suspeitos estão foragidos. Ainda pela manhã, equipes da Polícia Civil prenderam quatro homens em kitnet, utilizado como uma espécie de laboratório do tráfico. Drogas, balanças de precisão, munição, radiocomunicadores e dinheiro foram apreendidos. Os suspeitos foram autuados em flagrante por associação ao tráfico e porte ilegal de arma de fogo. Agora uma história trágica. No bairro Mutirão, uma etiana foi estrangulada na madrugada desta terça-feira. O principal suspeito é o marido da vítima. Ele foi preso quando tentava fugir de Manaus. Moradores assustados e amiga da vítima aos prantos. Segundo a polícia, a mulher de origem, a tiana, foi morta na madrugada desta terça-feira. Mas o corpo só foi encontrado pela manhã, nesta casa, na Rua 9, no bairro Mutirão, zona leste de Manaus. A suspeita é que ela tenha sido estrangulada e o principal suspeito do crime é o marido dela. Os dois moravam no primeiro quarto desta kitnet. Eles têm três filhos. Dois estão no Haiti. Segundo moradores, as brigas entre o casal eram constantes. A gente não sabe, mas falaram que é por motivo de ciúme. Ninguém sabe, né? Só ele pode falar. Brigavam muito? Brigavam muito. O marido da vítima fugiu logo depois do crime e abandonou a filha do casal de apenas quatro meses no Hospital Delfina Aziz, na Zona Norte. Ele foi localizado horas depois, na Barreira de Manaus, quando tentava sair da cidade. O crime pode ter sido motivado por ciúmes. Ele confessou já para a equipe da Polícia Militar, que fez a prisão dele, e agora está sendo conduzido a DHS para ser feito o procedimento. Lamentável, né? Em meio à repercussão do documentário Bandidos na TV, o Ministério Público do Amazonas manifestou-se a favor de que o filho do ex-deputado Wallace Souza, o Rafael Souza, vá a júri popular pelo envolvimento na morte de Luiz João de Souza, o Luiz Pulga. Fato que aconteceu em 2008. A vítima, segundo o MPE, foi acionada por Rafael para matar a juíza federal, Jaysa Fraschi, em razão dela ter decretado a prisão do tenente-coronel Felice Arce Castelo Branco. Como Pulga recusou essa missão, Rafael então decidiu matá-lo justamente pelo fato de ele saber dessa trama contra a magistrada. Atualmente, o filho do ex-deputado morto em 2010 cumpre pena pelo crime de tráfico de drogas em regime aberto. Empresas madeireiras de origem paraense invadiram terras em comunidades rurais de Parintins e ameaçaram os moradores. Elas agem com o apoio de pistoleiros. É a segunda denúncia da Ordem dos Advogados do Brasil. A denúncia foi feita ao presidente da UAB Parintins, Juscelino Mans, por lideranças comunitárias, durante uma reunião no último domingo, na comunidade do Igarapéa Sul, na região do Rio Mamuru, zona rural de Parintins. Os moradores informaram que os representantes das grandes madeireiras paraenses desembarcam na região apoiados por pistoleiros fortemente armados, depois de fazer o levantamento, para saber quais áreas concentram o maior número de madeiras resistentes e valiosas. Eles expulsam os colonos, ocupam a terra e quem resistir morre. O chefe de fiscalização do Ibama, em Parintins, Salvador Leal, lembrou que no ano passado comandou uma operação na região para conter a entrada de invasores, mas disse que esse ano o problema se tornou ainda maior. Nós entramos no Mamuru, fizemos um trabalho, fizemos a apreensão de madeira a 19 quilômetros do porto para o centro. Então, é uma região de muitos braços, muita estrada e requer muita logística. O presidente da UAB, Parintins, disse que os moradores vão encaminhar um abaixo assinado às autoridades de segurança pública do Estado e ao Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas para pedir apoio. A comunidade já está protocolando essa denúncia, tanto no Ibama quanto na Polícia Civil. E o presidente do IPAAM, Dr. Juliano Valente, solicitou que nós fizéssemos um relatório e também formalizasse essa denúncia junto ao IPAAM. Então, as providências estão sendo tomadas nesse sentido. E no próximo bloco, o Jornal em Tempo vai mostrar que a criatividade do amazonense não tem limite. O artista local criou o divertido horóscopo Cabocão. É depois do intervalo, só um instante.